Muito bem, nós estamos falando aqui de Lajado, na Pascualine, onde se localiza o comitê de Douglas Sandri e aqui está ele, para avaliar esse processo, você que já participou pela segunda vez com o Renan Deputado a outra vez faltou 317 votos, que fizesse uma votação parecida agora, mas o partido não foi tão bem o partido novo teve aí alguns números aí que diminuíram a língua nacional até talvez como é que o senhor avalia esse pleito, era o que o senhor esperava, está muito surpreso com o que aconteceu e também de uma forma geral essa experiência em 2022, obrigado por nos atender, boa noite Obrigado Júlio, quero cumprimentar o pessoal que está no estúdio, nós estávamos acompanhando aqui no comitê a apuração dos votos aí, parabéns pelo bom trabalho da Independente hoje, toda essa cobertura e não sei quem está no estúdio agora, se é o Nicolas, se é o Paulo, se é o Ricardo, mas fica o meu abraço a eles em nome deles a todo o grupo Independente não era o que nós esperávamos, nós esperávamos estar aqui de fato para comemorar uma vitória o partido hoje a gente vê que teve uma situação bem diferente do que 4 anos atrás nós tivemos a 317 votos apenas da cadeira naquele momento e dessa vez nós que esperávamos fazer a terceira cadeira eu fiquei em terceiro lugar, mas o partido não só não abriu a terceira, não só não abriu a terceira a terceira cadeira, então ficou apenas com uma cadeira, Felipe Camosato, que era vereador em Porto Alegre se elegeu deputado estadual e o deputado Giuseppe Rezbo, que naquele momento ficou 317 votos na minha cadeira dessa vez nem se reelegeu, então é um momento triste para o partido que nós estamos vivendo e para o Vale do Taquari, eu cheguei perto novamente da cadeira, porque se o partido conseguisse ter tracionado talvez pudéssemos estar ali, repetir a votação de 2018, sendo que eu não usei fundo partidário, fundo eleitoral em uma condição de desigualdade muito grande em relação às demais candidaturas o que a gente está vendo aqui é que o Vale do Taquari ficou muito distante da Assembleia porque em cada município da região que nós fomos, os principais municípios, e até municípios menores eventualmente tinha um candidato local, isso muito provavelmente por conta do fundo partidário, fundo eleitoral muita gente concorreu em partidos que estavam buscando também a sobrevivência em relação à cláusula de barreira que está começando a ficar mais apertada para os partidos aqui no Brasil e nós estamos vivendo um momento então em que para o Vale do Taquari a gente vai precisar repensar e retomar estratégia não vai dar com tantos candidatos, tínhamos 3 candidaturas muito fortes, como mostram os números aqui na região eu fiquei o segundo mais votado aqui em Lajado, também disputei em vários municípios fiquei o segundo, o terceiro mais votado aqui no Vale do Taquari, então o meu trabalho no Vale do Taquari foi muito bem feito sofro hoje da infelicidade de uma parte ter, inclusive a língua nacional, ter que rediscutir a estratégia porque nós diminuímos, tínhamos feito 3 cadeiras em São Paulo, reduzimos para apenas uma lá, a federal e reelegemos o governador em Minas, o Romeu Zema, já no primeiro turno mas a gente vê que o partido não conseguiu, infelizmente, sou uma das pessoas que buscou registro para fundar o partido, é o único que não usa o fundo partidário e o fundo eleitoral mas nessas eleições os 5 bilhões do fundão fizeram a diferença, não tenha dúvida nisso enquanto partida não tem que rediscutir a estratégia e eu do meu ponto de vista pessoal, eu vou deixar para a próxima semana olhar com calma os números, fazer uma boa avaliação, conversar com a família para pensar quais são os próximos passos, mas eu quero agradecer fundamentalmente os voluntários que estão aqui conosco ainda, confraternizando, todos já que choramos nos decepcionamos com o resultado final, é claro a região ficou novamente sem um deputado, mas nós seguimos mobilizados aqui eu fiquei muito feliz que as pessoas estão orgulhosas do que nós construímos até aqui e eu quero agradecer a todos aqueles 16 mil votos praticamente, repetimos a votação do outro pleito que confiaram em mim, que depositaram o voto no meu nome, então eu quero agradecer eu estou aqui, apesar de, lamentando o vale da qualificação do deputado por outro lado eu quero agradecer a confiança que eu recebi os eleitores de maneira orgânica, de maneira simples, direta as pessoas que apostavam no nosso modelo, no nosso projeto, nas nossas ideias eu acho que é uma candidatura vencedora pelos números que alcançou aqui na região a gente viu aí nenhuma candidatura sobressaindo muito em relação às demais, então eu fico o meu agradecimento aí em especial as pessoas que apostaram e eu quero agradecer porque isso é um símbolo de que o nosso projeto estava na direção certa então eu quero agradecer a todos e em especial a ti, Júlio em nome de ti, ao Grupo Independente pela Abertura Obrigado então, Douglas Sandro, que gentilmente aqui nos atende num momento que não é de festa aqui, como se esperava como todos os candidatos esperavam que pudesse ser mas realmente, o Partido Novo realmente tendo esse repés e o Douglas Sandro avaliando também essa eleição essa eleição na região e trazendo aí também a sua ótica sobre isso tá certo? Aqui diretamente de Lajado, Júlio César Pundê na Grupo Independente de Eleições 2022 Tchau! Obrigado.